Oi, gente, esse é um Domingo Zen depois de uma pausa da semana passada, que eu fiquei gripadinha lá na Índia, fiz uma pausa para me recuperar, mas eu tô aqui de volta, tô um pouco emocionada. Eu tô fazendo esse Domingo Zen direto da Irlanda, tô em Dublin, tá valendo no meu Instagram, se você ainda não acompanha, tá aqui na tela pra vocês, muitos recadinhos e eu fiquei muito emocionada. E esse Domingo Zen eu já tinha uma pauta pensada e eu falei, não, 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 vocês sabem que eu gosto de ligar a câmera, ou de fazer as sugestões que vocês mandam, ou de deixar o coração aberto, deixar fluir, então é isso que a gente vai fazer hoje, deixar esse coração aberto. Pra você que chegou agora por aqui, lembra de se inscrever no canal e pra quem ainda não conhece o meu aplicativo Zen, com as meditações guiadas, as frases inspiradoras, as trilhas relaxantes, também tem um link pra vocês baixarem aqui embaixo, pra conhecer toda essa experiência de bem-estar que eu desejo a cada um de vocês, são coisas que me ajudam muito na minha vida e que com certeza aquilo que me faz feliz eu compartilho. Eu tava lendo os comentários, né, das pessoas falando, nossa, que alegria que você tá aqui, que sonho, e gente, é muito louco isso pra mim ainda hoje, porque eu acho que a essência da vida, não importa em que fase a gente tá, eu não acredito nessa coisa de patamar, ninguém tá num patamar acima ou abaixo de ninguém, mas eu acho que a essência da vida é você lembrar de quem você é, e a sua profissão não determina quem você é, o quanto você já viveu, o quanto você já viajou não determina quem você é, eu acho que o seu coração, as suas atitudes, a sua filosofia de vida determina quem você é. Então hoje é muito louco quando eu viajo pelo mundo assim, ou quando eu viajo pelo Brasil também, encontrar pessoas que ficam tão felizes com a minha presença, não que eu não reconheça, claro, quando eu tô aqui com vocês, quando eu faço esse trabalho, é claro que eu quero de alguma forma contribuir, tocar o coraçãozinho de vocês, não só fazendo as reflexões, como também as dicas de beleza, fazer com que vocês se sintam melhor com o dia a dia, com os processos, com os rituais, não importa quais sejam eles. Então esse vídeo, eu pensei muito em fazer uma reflexão sobre quem é você, qual é o seu papel no mundo. E o seu papel no mundo vai muito além do seu status, se você é solteiro, casado, viúvo, separado, ou se você ainda é adolescente e nem pensa em namorar, ou se você tem uma profissão X ou Y, se você estuda na faculdade X ou Y. Eu vejo que muitas vezes o que acontece é a gente ter aquele anseio de ter um bom estudo, de ter uma boa profissão, de trabalhar numa boa... Mas o que é bom? O que é bom? Gente, no mundo tem muita, muita gente bem-sucedida, mas nem todas essas pessoas bem-sucedidas são verdadeiramente felizes. Então muitas vezes quando a gente olha pra fora e busca oportunidades externas pra que a gente seja mais feliz, saiba que nem sempre são essas oportunidades externas que vão realmente contar na sua felicidade a longo prazo. Pode ser que naquele momento, caso você realmente consiga uma promoção no seu trabalho, um aumento de salário, o seu mérito de entrar numa excelente faculdade, maravilhoso, agradeça muito por isso. Mas a longo prazo, quem vai fazer a diferença na sua felicidade é você. A maneira como você vai olhar praquilo que tá à sua volta e reconhecer a gratidão nas pequenas coisas. E muitas vezes as pessoas olham pra minha vida e acham que a minha vida é um sonho. Gente, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, eu tenho problemas como qualquer outra. E não é porque eu viajo muito, eu sempre fui assim, desde antes de ter blog, eu sempre me organizei pra poder viajar muito, e eu sempre acreditei que as viagens fossem estar na minha vida e que isso fosse acontecer naturalmente. Então eu sempre atraí, eu vejo que muitas pessoas me escrevem e falam Ju, é meu sonho, mas eu não tenho dinheiro. Posso falar pra vocês, gente, que cada um de nós faz a sua realidade todos os dias. Então mesmo quando eu não tinha dinheiro também, acontecia da minha profissão ou do esporte me proporcionar essas viagens. Então eu sempre acreditei que tendo dinheiro ou não, eu fosse conseguir viajar, isso sempre aconteceu pra mim. Então eu quero que você olhe pra você e perceba dentro daquilo que você acredita hoje. As limitações que você enxerga na sua vida existem verdadeiramente ou são limitações criadas pela sua mente por alguns condicionamentos do inconsciente coletivo, porque a maneira como as pessoas pensam a nossa volta, a nossa sociedade, no nosso meio de convívio, fazem muita diferença nas nossas crenças. Mas o interessante é você olhar pra você e você ir deixando pra trás esses padrões limitantes criando as suas próprias verdades. Então, olha pra você. Quais são as suas verdades? Quem é você? Qual é o seu papel nessa vida? Porque muitas vezes, gente, é a gente que se sabota. A gente já fez um vídeo aqui sobre auto-sabotagem. E a gente com os nossos próprios pensamentos, por muitas vezes, sabotamos sim as nossas possibilidades. Então eu queria que vocês pensassem realmente quem são vocês, além de tudo aquilo que é externo. Esquece onde você mora, esquece o seu sobrenome, aonde você estuda, aonde você trabalha. Quem é você? Quais são os seus valores? Quais são as suas verdades? Conforme você vai entendendo quem é você de verdade, você percebe que é muito mais simples. E que a sua essência vai determinar a sua realidade. No fundinho da sua essência, você tem que ser feliz com quem você é. E não com aquilo que tem na sua vida. E não também ser infeliz com aquilo que deixa de estar na sua vida. Claro que é importante ter carinho, gratidão, reconhecimento por tudo de bom que você tem à sua volta. Mas que você tenha mais ainda por quem você é. Quando você olha pra você, que você esteja feliz com quem você é, com as suas escolhas, com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Porque a vida vai passando, as coisas vão mudando. Mas se você realmente entende quem você é, isso vai te dar ainda mais coragem pra seguir em frente. Seja seguir em frente pra estar melhor ainda, seja seguir em frente pra sair de uma fase mais delicada. Você não é os seus problemas. Você não é onde você mora. Você não é a realidade do seu país. Você não é o meio de transporte que você usa. Não é nada disso. Você é você, independente de tudo de externo. Então, vale a pena a gente olhar pra gente, assim, pra quem realmente a gente é, além de tudo isso. Não baseado nisso. Então, essa é uma reflexão que eu quis trazer pra vocês. Me deixa nos comentários se você realmente aplica isso a alguma área da sua vida. Se você já pensou nisso antes. Se você já tá zen comigo. A gente postou meditações novas toda semana. A gente leva meditações novas pra vocês. Tem muitas novidades a caminho. E de coração, meu, muito, 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 muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Um beijo no seu coração, minha lindeza, meu lindezo. E até o próximo vídeo.